Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Apareci aqui com um vídeo de mudança. Sim, gente, vou estar me mudando. Ai, escureceu tudo aqui. Ai, eu acho que a bateria do celular ficou baixa. Mas então, estou de mudanças. Tudo de última hora, sim. Mais pra frente eu sento e explico pra vocês tudo que andou acontecendo, tudo que aconteceu, por que que eu tô me mudando. E é isso. Eu vou filmando pra vocês e espero que vocês gostem. Um beijo e bora lá pro vídeo. Gente, aqui eu botei dentro do saco, que é porque eu não quero misturar os tamanhos tudo de novo, porque eu acho que é mais prático. Então, aqui eu coloquei no saco as roupinhas maiores dela e fralda e toalha. Daí a gente vai deixando já separadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Bom dia, gente E aí Estou indo embora para São Paulo E aí 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 finalizar o vídeo aqui com vocês, gente, eu não consegui filmar muita coisa, eu fui esquecendo no meio da correria de filmar muita coisa, essa luz aqui não tá legal, mas enfim, eu fui esquecendo de filmar muita coisa, né, por conta que chegava, igual a gente chegou de viagem, daí tinha um caminhão para descarregar, a gente só foi descarregando, e aí eu não lembrava de filmar, né, que eu só tinha muita coisa para fazer e eu só ia ajudando no que eu podia, né. Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo para vocês, que daí eu começo um ou outro, eu tenho muita coisa para organizar, depois eu tenho muita coisa para falar para vocês, explicar tudo certinho, né, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!